Olá, tudo bem? É uma alegria estarmos em mais uma semana de estudos sobre o livro de Daniel. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado, você que tem assistido, tem curtido, tem compartilhado, você que tem se inscrito aí no canal da Igreja do Naspe. Se você ainda não é inscrito, eu quero te pedir, por favor, se inscreva, clique aí no botãozinho vermelho, aí o sininho vai dar uma balançadinha, você clica nele, você vai receber tudo que a Igreja do Naspe tem preparado para você. E, inclusive, eu indico a você a começar bem o seu dia ouvindo os Minutos de Esperança com o Pastor Elias Brenha, que são colocados no canal na segunda e na quinta-feira. Quer começar bem o seu dia? Com uma mensagem inspiradora para mudar, quem sabe, o clima que você vai chegar ao seu trabalho, resolver sua vida. Não perca os Minutos de Esperança com o Pastor Elias Brenha. E para entrarmos aqui no estudo da lição da Escola Sabatina, a lição número 5, eu convido você a fechar os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Bom Deus, ilumina-nos a mente e o coração, ajuda-nos na recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Pedimos a tua bênção, tua guia, tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos para a lição número 5 do seu caderno de estudos, capítulo 4, na Bíblia do Livro de Daniel. Recapitulação rápida. No capítulo 1 do Livro de Daniel, nós encontramos um Nabucodonosor conquistador, achando que dominou Judá, quando na verdade nós temos a informação que foi Deus quem deu a vitória a ele. No capítulo número 2, nós temos um monarca querendo matar quem não conseguisse interpretar seu sonho. No capítulo número 3, nós também encontramos um Nabucodonosor que tem raiva, que se ira e toma as coisas por impulso. No capítulo 4, nós encontramos um Nabucodonosor diferente, mais tranquilo, mais sossegado. Diz que ele estava andando pelo seu palácio. Nós encontramos um rei um pouco diferente. Quem sabe, pela experiência do tempo, ele tenha ficado mais tranquilo. Mas algumas características com o capítulo 2 são encontradas no capítulo 4. Quer ver? Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, vai dizer assim, capítulo 4, verso 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz seja multiplicada. Aqui nós percebemos que quem escreve o capítulo 4 não é Daniel. É o próprio rei Nabucodonosor. É ele quem dita ou quem escreve o capítulo 4. Por isso, ele dá uma saudação geral. Nabucodonosor é um dos poucos que não são judeus ou hebreus que escreve algo. Outro, no Novo Testamento, é Lucas, que não é judeu e escreve dois livros. O seu Evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui no Antigo Testamento nós temos Nabucodonosor sendo autor desse capítulo, o capítulo 4. Nós teremos então uma perspectiva do rei sobre os acontecimentos, está bem? E vai dizer que ele tem um sonho. Bom, quando fala de sonho, nos remete ao capítulo 2. Você se lembra que lá ele teve um sonho, ficou perturbado, só que ele não se lembrava do sonho ou não queria relatar o sonho, está certo? Aqui no capítulo 4, Nabucodonosor se lembra do sonho. Ele sabe. Mas sabe o que me chama a atenção nesse capítulo? É que ele não chama Daniel para interpretar o sonho. Ele não chama. Ele vai chamar outros. Olha só o verso 6, vai dizer assim, Por isso, eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele não chama Daniel. Bom, existem alguns autores que vão dizer que talvez Nabucodonosor tivesse medo desse sonho e não queria chamar Daniel para revelar. Ele queria uma segunda opinião. Ok? Outros vão dizer que Daniel poderia fazer parte desses grandes magos, mas ele não veio. O que nós sabemos é que Nabucodonosor não faz um convite direto para Daniel. Em opinião, deveria, porque lá no capítulo 2, Deus revelou para ele. Está certo? Daniel era o seu conselheiro principal, mas Nabucodonosor não o chama. O resultado é o mesmo no capítulo 2. Nenhum dos magos, astrólogos, nenhum deles consegue interpretar o sonho, mesmo agora narrado pelo rei. Eles não conseguem interpretar. Por quê? Porque lá no capítulo 1, verso 17, já nos informou que o único com capacidade dada por Deus em inteligência para interpretar sonhos e visões é Daniel. Isso é um anúncio que Daniel será chamado mais uma vez à presença do rei. E é o que acontece a partir do verso 8. Mas o interessante no verso 8 é que Daniel se apresenta. Daniel vai até o rei. E aqui já tem uma lição interessante, sabe? Não espere, e eu peço que você seja equilibrado no que eu vou te dizer agora. Não espere que as pessoas te convidem para ser a solução de um problema. Às vezes, Deus revelou para você. E você pode, com muita humildade, se colocar à disposição para ajudar. E não, por não ser convocado, não contribuir com algo que Deus revelou para você. Eu não estou dizendo apenas de uma revelação, de uma iluminação. Talvez você seja profissional em uma área e as pessoas não saibam disso. Não é o caso bíblico, mas é uma aplicação que eu faço junto com você. Então, não deixe o circo pegar fogo por falta de iniciativa. Não seja intrometido. Mas, ao mesmo tempo, seja equilibrado. Se você está vendo a oportunidade de abençoar alguém com o conhecimento que Deus te deu, não espere ser convocado com uma carta ou anunciado. Se coloque à disposição, seja humilde e compartilhe os dons que Deus te deu para abençoar as pessoas. Nesse caso, Daniel, ele vai até lá. Já que ele não é convocado, ele chega e se apresenta diante do rei. E na Bíblia vai dizer que esse Daniel é o qual que há nele o Espírito dos Deuses Santos. Daniel, como comentei na primeira lição, na lição número 1, Daniel é o grande exemplo, junto com seus amigos, de como deve ser a característica do povo de Deus nos últimos dias. Aonde há luta pelo poder, aonde há opressão e decretos de morte. Nós encontramos Daniel e seus amigos de maneira firme. onde sua vida, aonde o seu relacionamento com as pessoas reflete a bênção de Deus, a presença de Cristo em sua própria vida. Sabe, amigo, não seja um encrenqueiro, um fofoqueiro. Não seja isso. Seja a bênção. Eu não sei por que no ambiente da igreja isso eplode tanto. Seja uma bênção. Abandone a fofoca, abandone a maledicência e seja alguém agradável na casa do Senhor e fora dela. Não seja um cristão ressequido pelo próprio veneno construído pela indignação da falta de sucesso que nós achamos que está sobre nós. Você quer sucesso na sua vida? Entregue sua vida a Deus. Você quer ser feliz? Entregue sua vida a Deus. para que as pessoas olhem para você e enxerguem a presença de Deus na sua vida, assim como era a vida de Daniel. Ao relatar o sonho para Daniel, eu acredito que Daniel não estranhou os símbolos ali usados. Por quê? Porque no capítulo 31 do livro de Ezequiel, a mesma imagem da árvore é usada para o rei da Síria. E Daniel e Ezequiel eram contemporâneos. Essa árvore também pode trazer uma ideia nesse sonho que Nabucodonosor apresenta, fazendo um paralelo com os profetas anteriores. Ela pode ser uma referência ao livro do Gênesis, onde a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Você pode fazer uma referência com a Torre de Babel, pois a Torre de Babel é uma construção que chega até o céu, e a intenção das pessoas ali era viverem ali. Você tem também a referência a Ezequiel 31, onde o mesmo símbolo, uma árvore que chega até o céu, é usada para o rei da Síria, e agora você encontra Nabucodonosor recebendo de Deus a mesma mensagem, o mesmo sonho. Sabe, nós percebemos que em Daniel, na sua carga de memória, há a construção de todo o Pentateuco e os profetas. Isso é muito importante, porque nós muitas vezes nos preocupamos no livro de Daniel apenas com as datas e com os símbolos, e esquecemos da carga de memória que Daniel recebe ao estudar para saber interpretar o sonho do rei. Nesse sonho, Nabucodonosor, então, vê a árvore e o que chama a nossa atenção? A estátua está num campo aberto, a árvore também. O sonho do rei, no capítulo 2, tem um sonho no capítulo 4. As ligações são importantes. No capítulo 4, nesse sonho, vai dizer que os animais selvagens e as aves do céu vinham buscar refúgio, alimento e moradia debaixo dessa árvore. Isso tem uma ligação com o capítulo 2, quando diz que Nabucodonosor recebe de Deus o domínio que é representado pelo cuidado com os animais selvagens e as aves do céu. No capítulo 4, Daniel vai dizer para Nabucodonosor, ou melhor, Deus revela para Nabucodonosor que é ele quem dá o domínio. Eu quero ler com você, na íntegra esse sonho. Então, você tem sua Bíblia aberta aí? Vamos juntos. Acompanhe comigo a partir do verso 10, do capítulo 4. Vai dizer assim, Em Isaías, capítulo 2, dos versos 12 a 14, é relatado que Deus vai destruir todos os altivos e toda a árvore frondosa no sentido da informação que ele deu sobre essas árvores representarem os reis que recebem de Deus o domínio, mas acabam usando esse domínio de maneira errada. Deus vai destruir os orgulhosos. Então, já no início da fala de Nabucodonosor, Daniel já tem em sua memória recente os escritos de Isaías, que já estão disponíveis para ele pelo menos há 100 anos. E vai dizer que essa árvore era muito grande e ela crescia e a sua altura chegava aos céus e era vista por toda a terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam sua morada em seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, alguém com poder, que vinha do céu, que descia, clamando fortemente, dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrissai-lhe as folhas ou tirai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentai os animais do campo debaixo dela e as aves dos seus ramos. Bom, vamos parar aqui só um pouquinho. Você percebe que diz que essa árvore crescia de baixo para cima e todos os seres iam buscar refúgio nela. Era ela vista por todo o mundo, pelos confins da terra. Ok? Até chegar o momento que o céu, um ser celeste, se manifesta para interromper o crescimento dela. Isso não nos lembra Gênesis 11, quando a torre estava sendo construída e Deus desce para interromper o crescimento, o desenvolvimento, a construção dessa torre, causando ali a confusão das línguas. Você percebe que a função de Babilônia, a função, não, perdão, mas poderia ser a intenção de Babilônia é tomar o domínio de Deus, domínio este que Deus já tinha colocado sobre Nabucodonosor. parece que nós temos dificuldades de aceitar o que é dado. Nós valorizamos mais o que é conquistado. Nós encontramos isso com heranças. São recebidas grandes empresas formadas com suor, sacrifício e lágrimas. Quando chega na terceira e quarta geração, não tem mais valor, porque o que é recebido de graça não é valorizado. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus dá de graça as coisas. Eu sei que muitas pessoas derramam rios de dinheiro para conseguir uma bênção. Deus tem a parte financeira? Tem. É bem clara. Deus pede o dízimo e pede as ofertas de acordo com as bênçãos. Deus não pede que você invista no céu para receber alguma coisa. Deus dá de graça. Eu sei que a graça é complicada de ser recebida, porque nosso coração é orgulhoso. Mas cuidado com pessoas que oprimem você te levando a fazer um negócio com Deus, a fazer alianças com Deus que são mais pesadas para a sua vida do que o alívio que você deseja ao fazê-las. Nabucodonosor não quer lidar com a graça. Outro ponto importante. Vai dizer que esse vigilante vem do céu e ele causa um estrago. Até agora, parece que se fala da imagem da árvore. Mas olha como o relato torna a situação pessoal e não de um objeto. A partir do verso 15, vai dizer assim, mas a cepa com suas raízes deixai, o tronco com as raízes deixem. Está certo? Estamos falando aqui de uma árvore, ok? A visão é de uma árvore. Deixai na terra atado com cadeias de ferro e bronze na erva do campo. Ela, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração. A árvore tem coração? A árvore não tem coração. O que isso quer dizer? Não estamos falando de uma árvore, estamos falando de alguém. Vai dizer assim, olha, mude-se o coração para que não seja mais o coração de homem e lhe seja dado o coração de animal e passe sobre ele sete tempos. Você percebe aqui que saiu da visão da árvore e partiu para o coração de um ser, partiu para relatar sobre um ser, porque a árvore não tem coração e não está falando simplesmente da árvore, está falando do homem para que seja mudado o seu coração, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, ok? Você percebe que isso é uma ação celeste sobre um ser terrestre? Sete tempos aqui são sete anos, está bem? A cada tempo tem o significado de um ano. A gente vai conversar sobre isso quando chegarmos na parte profética do livro de Daniel que é do capítulo 7 ao capítulo 12. O que eu quero trazer para vocês aqui é que Daniel ouve tudo isso, fica atônito. eu imagino Daniel com a boca aberta olhando para o rei pensando como eu vou dar essa informação para ele. A palavra que mais vai se repetir no capítulo 4 é a palavra domínio e a frase que mais se repete é Deus tem o domínio. Deus tem o domínio e o dá a quem quer. Sabe, amigos, Daniel adverte na boca do nosso dizendo assim olha, que sejam para os seus inimigos essa interpretação não para o senhor, ó rei. E Daniel explica que ele é a árvore, Babilônia é a árvore e que o seu coração iria se ensoberbecer mas não pelo que Deus deu mas pelo que ele acha que conquistou. Eu quero falar a você, amigo que tem uma posição recebida para você que é um delegado de uma função para você que é um líder foi Deus quem colocou você aí, amigo foi Deus então faça as coisas de maneira justa e coerente seja uma pessoa de respeito eu não sei como você chegou até essa função mas se você está aí foi Deus porque se não foi Deus que colocou você aí você vai durar pouco tempo porque é Deus quem coloca e Deus quem tira e lembre-se de uma coisa de Deus é o domínio sabe uma coisa que eu tenho aprendido nas escrituras o domínio é dado para não ser usado no dia que você precisar dar uma carterada sabe o que é carterada? é você pegar a sua função e jogar na cara da pessoa para exigir o respeito da função te digo você já perdeu a autoridade o respeito e a autonomia sabe você não precisa dizer para todo mundo que você é o chefe a sua postura a sua conduta a sua forma de conduzir as coisas já mostra que você é o chefe e outra quem te colocou e foi Deus valorize o lugar que você está porque foi Deus que colocou você aí parece que Nabucodonosor ele entende ele ouve calado e fica reflexivo doze meses depois dessa visão vai dizer o verso vinte e nove Nabucodonosor está passeando olhando a grande Babilônia linda com o seu jardim em suspenso uma ideia humana do que poderia ser o Éden com animais e todo tipo de vegetação aquela cidade banhada a ouro linda ele olha aqui ele fala olha não é isso tudo que eu fiz não foi tudo isso que eu construí com a força do meu braço o orgulho sentimento maldito que corrói e destrói foi Deus quem deu a ele a gente já viu isso no capítulo 1 no capítulo 2 no capítulo 3 e chega no capítulo 4 o cara recebe de Deus uma advertência através de um sonho e ainda continua achando que tudo é pela força dele sabe talvez eu fale a você amigo que veio de uma geração aonde os seus pais consumiram todas as bênçãos que Deus deu eu conheço muitas histórias de pessoas em que tinham muitas posses e na mesa do jogo os pais ou avós perderam tudo sabe eu não sei porque o orgulho toma conta disso porque o que o que os fez perder tudo o que fez derramar tudo todas as bênçãos que Deus colocou sobre a mão do sacerdote do lar sobre o pai da família para ser usado dentro da família alguns levam para boates levam para prostitutas levam para jogos e consomem a bênção que Deus deu para a família com pessoas que nem conhecem isso se chama orgulho e outro ponto receberam a bênção de Deus deveriam agradecer a Deus pela bênção que receberam e hoje boa parte vive uma vida miserável porque não assumiram que tudo que tiveram receberam de Deus talvez esteja falando para você amigo talvez esteja falando para esse pai que fez isso para essa mãe para esse avô sabe você trouxe muita tristeza para sua família muitas decepções mas Deus ainda ama você e Deus ainda quer resgatar você quem sabe a humilhação que você esteja passando hoje não seja um castigo eterno mas seja até que você reconheça que foi errado o que você fez e que Deus quer resgatar você Deus quer resgatar sua vida Deus quer tirar você de uma vida de humilhação Nabucodonosor precisou de sete anos vivendo como um bicho como um animal dormindo no campo unhas compridas seu corpo cheio de pelos sem comunicação foi humilhado até o último sete anos depois diz a escritura a partir do verso 34 ele mesmo diz que ele olha para o céu e reconhece que Deus tem o domínio de tudo e que ele agiu errado até agora Nabucodonosor demorou sete anos para entender que Deus tem o domínio você vai esperar mais quanto tempo amigo quanto tempo olha aqui como Nabucodonosor fez ele só reconheceu quem era Deus o que te falta para reconhecer que Deus tem dirigido sua vida Deus quer tirar você de uma vida de humilhação uma vida medíocre e te dar uma vida digna e quem sabe restituir você como sacerdote do seu lar como exemplo para sua família mas para isso você precisa reconhecer que foi Deus e que você errou talvez você não tenha coragem de reconhecer para sua família peça a Deus que te dê mas reconheça para Deus e Deus vai te tirar desse poço maldito esse poço de humilhação que ele mesmo colocou bom a partir daqui Nabucodonosor parece sim que aceita a soberania de Deus e ele desaparece do cenário bom amigos o que eu posso tirar com vocês de conclusões desse capítulo 4 é o seguinte Deus tem o domínio Deus tem o domínio de tudo sabe esses paralelos são exemplos do que aconteceu na vida de outros não espera acontecer na sua não espera porque que você quer sofrer para acreditar aprenda com os erros dos outros e viva uma vida mais feliz aprenda com os erros das pessoas ao redor não precisa ser você não precisa sofrer para aprender você pode aprender pelo sofrimento dos outros terceiro ponto reconheça a soberania de Deus antes que Deus humilhe você porque Deus humilha a humilhação de Deus é para te salvar e para te salvar do seu orgulho então se você é orgulhoso pode esperar Deus vai quebrá-lo como tem quebrado a muitos como já quebrou a mim e quem sabe precise quebrar você para que você entenda que ele tem o domínio e dá a quem quer eu finalizo com uma aplicação interessante enquanto Nabucodonosor estava enfrentando Deus ele era o centro das atenções a partir do momento que Nabucodonosor entende a soberania de Deus parece que a figura dele descansa em paz até quando você vai viver uma vida de lutas amigo aonde você trabalha 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 gasta 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 e vai saúde vai dinheiro vai família e você não encontra um motivo para você viver o motivo que te falta é Jesus Cristo o motivo que te falta é passar tempo com esse livro aqui esse é o motivo que te falta meu desejo é que você encontre esperança na escritura aceite seus erros peça perdão a Deus para que Deus restitua você como restituiu Nabucodonosor para que você seja feliz e para que a sua vida tenha prazer cor movimento e sabor eu termino por aqui e quero agradecer a você que acompanhou até agora quero te pedir para se inscrever no canal para ativar as notificações acompanhe os minutos de esperança com o pastor Elias Brenha ouça os conselhos e pratique a cada dia que Deus abençoe você e permita orar mais esse momento bom Deus abençoe esse amigo e essa amiga dá ele a tua paz e ajuda no Senhor a vencer a tentação do orgulho se for necessário nos quebrar nos humilhar Senhor dói mas é a única forma é o antítudo é o remédio para o Senhor nos salvar grande Deus abençoa e nos guia em nome de Jesus te espero semana que vem Deus abençoe você